Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorocam Battle Dessa vez pessoal pra gente conferir aí as Memorial Dragonstones desse ano, quantos eu consegui E aproveitar aqui com elas, porque tem várias jogadas diferentes aí que dá pra você fazer com elas Então vamos aproveitar e comentar aí a esse respeito Bom, primeiro a gente tem que coletar elas Então aqui a Gift Box tá meio cheia Então já vamos aceitar esses presentes aqui As moedas lá do Summon e tal Aí aqui ó, tá já na cara 169 Memorial Dragonstones eu consegui nesse período aí do último ano Tem um período exato né, mas foi do começo agora de agosto a mais ou menos o agosto do ano passado Então eu fiz uma conta meio esdrúxula assim Deu por volta de umas 8 mil e poucas, quase 8.500 Dragonstones eu gasto nesse período Então, bastante coisa né Imagino que outros aí podem até ter tido mais Mas da minha parte aqui foi isso 169 Então vamos coletar aqui também Vou ver o que mais vem aqui nesse balaio Ó, tem 4 dos tickets normais aqui Mais 7 dos Steps, não se perca tá São 3 tickets diferentes que a gente tem aqui na celebração mundial E aliás eu moro Dragonstones E vários outros itens e coisa do tipo Bom, Gift Box agora zerada Com exceção nessas medalhas né, porque eu não consigo pegar mais, porque eu tô no limite E deu pra juntar bastante Dragonstones ali também Somei quase 200 Dragonstones, tava aqui na Gift Box Peguei também algumas missões A gente tem os tickets aqui desse Né, do banner aqui da celebração mundial Também por missões Mas, vamos lá Aqui, se a gente vir na No Boba Shop Na tela de De Treasure Aqui Então a gente tem A troca da Zemora Dragonstones Então já colitei ali, tá aparecendo pra mim 169 E você tem duas escolhas Você pode trocar pelos tickets normais Como sempre foi, né Da celebração Ou também pelos Tons of Tanks Que são os tickets que você pode usar Nos banners da celebração mundial Tá, dos 4 banners da celebração mundial Como a gente viu no aniversário Então você pode utilizar Nos banners da parte 1 E depois nos banners da parte 2 Assim que eles forem liberados E assim que esse banner de tickets também for liberado Lá pra frente, né Lá pra metade de setembro Creio eu Então, eu acho importante Você coletar esses tickets aqui Só que acaba sendo caro Olha só o custo, ó 105 É a memória Dragonstones Pra você pegar 21 desses tickets, né Que te dá acesso a 3 Multi Summon Mas pode ser uma boa, né Se de repente você não conseguiu Alguns dos cards, né Ficou faltando algum Que você queria muito Você pode arriscar Nesses tickets aí Então uma outra saída Que não vai te custar As Dragonstones Tá, então eu vou acabar trocando aqui Só que infelizmente Eu não vou ter o suficiente Por enquanto Pra fazer os dois Multi de 50 Né, que a gente vai ver Ali na sequência Mas É... Imagino que eles vão dar Mais tickets, né Da celebração Até porque na versão japonesa Já teve de top grossing Top essa sincronia, né Porque a versão japonesa já teve Mais 30 Dragonstones Não sei quantos tickets Se não me engano E no global não chegou, né Foi só um top grossing A versão japonesa Então é uma sincronia Que nem tudo é sincronizado Veja só Mas então vou coletar aqui Esses 21 tickets Tá, é um custo elevado Mas fazer o que? E aí o restante Se 64 Memórias Dragonstones sobraram Eu vou trocar aqui Pelos tickets Normais Aqui a gente pode aproveitar Lá os banners E você pode também Puxar um card aqui Eu poderia Mas É... É totalmente inviável A não ser que você tenha Sei lá, umas 15 mil Memórias Dragonstones Eu acho legal você trocar Por um card aqui Mas Com o valor Né, que nós mortais temos Não Não acho que compensa não Legal E a parada agora É aqui, ó Na questão dos tickets A gente tem esse outro Banner aqui de steps Que a gente vai coletando Missões ao longo da celebração Mas Aqui a parada Ó que Ó que merda, velho Por 4 tickets Eu não consigo fazer Os dois multis Por enquanto, tá Como eu falei Mais tickets desses vão aparecer Seja por missão Seja por top grossing Tá Aí na Na parte 2 Enfim Mas É... Eu queria fazer os dois Mas só vou conseguir fazer um Aqui E qual que é a parada? Se você não fez ainda, né Imagino que tenha feito Mas A situação é que você consegue 20 cards SSR Com esses 50 tickets Você faz um multis de 20 Com todos eles sendo SSR Tá E os... A segunda metade, né Os 10 últimos São todos Feature Tá Então pode ser Qualquer um Dos mais de 40 cards Sei lá Que tem aqui Como... Como feature Tá Então a gente tem Vários cards Tem o Tulles aqui Que é um dos mais recentes Tá Aqui a gente tem o Goku God Tem o Tranks Enfim Tem bastante coisa legal Vários cards Tem o Maximus Awakened Kid Buu com o Super Maximus Awakened Tem o Goku Super Saiyan Aqui o Gotenks Tem o Goku Super Saiyan 3 E algum deles Mas É... De começo aqui Tá Dessa oportunidade Vou fazer aqui Esse sumo no banner Do Goku Tá Aqui eu dei uma olhada Tem... É... Tem alguns cards inéditos Pra mim, né Tipo o Tulles O Bardock E alguns outros Aqui no meio E cards que eu posso melhorar também Então Vamos ver se dá certo E a possibilidade de conseguir Cards LR Porque os LRs Estão aqui nessa lista Então o Super Buu É... É... Não cheguei a ver se é a Buu Matar Mas acho que sim A Golem Freeze AGL Enfim Todos os outros cards aí LR Mais antigos E você tem a opção Tradicional Que já vinha dos outros anos De fazer um sumo de 50 Só que aí não te dá Garantia nenhuma Né Pode ser que apareçam ali Várias coisas Mas com essa novidade Aqui dos 20 cards SSR Eu acho que é mais negócio Inclusive esse SSR Como eu falei Podem ser os LR E lembrando também Que você conseguia Esse ticket por login Tá Antes da celebração começar É... Na verdade Não era nem exatamente o login Era por compartilhamento Na rede social Então Você tinha ali O motozinho Na tela inicial do jogo Que você fazia um post Ali na rede social E ele Te dava um ticket Ali por dia Então Acabei coletando Então isso que somou Aqui além daqueles 60 e poucos Que eu acabei de comprar 64 né Que eu acabei de comprar Então Eu tinha mais 32 Além desses Foi tanto da missão Aqui da parte 1 Foram 4 E mais 28 Que foi de login De... Esse compartilhamento aí Então Essa que é a parada Então vamos fazer aqui E chega de papo No banner Do Goku Então vamos ver Essa chuva aqui De cards SSR Ó Goku Kuririn Então aqui As animações Vão ser as mais belíssimas Ó Fusão Será que é o Evite do Blue? Não Super Evite do Blue A gente teria certeza De que teria a card LR Mas vamos lá Vamos ver aqui Tudo é SSR Ó Começando com Hellfighter Tá Não adianta Nova Sheinon Também não adianta Android 21 Legal Gostaria se fosse A Android 21 Físico Vestatec Esse daqui Dá pra aproveitar Dá pra colocar A cópia nele Vestatec Eu consegui Eu até sabia Que eu tinha ele 100% Mas no summons aí Acabei pegando um dele Acho que foi na Dokkan Fest Até E eu precisava Ó Essa doidinha aqui Que eu nunca lembro o nome Que o Ai Também dá pra usar Goku Ah o físico Não Esse daqui já tá 100% A gente tem aqui O Vegeta É Super Saiyan 2 Vestatec Bulma Também não adianta Gotenks A GL Acho que também não adianta não Só se fosse o físico O base Tá Goku Milenar Ó E agora Começam os exclusivos Então fake out Com o Cell Beleza Era a cópia que faltava Então não preciso comprar Com a Dragon City Vermelha Futuramente Então agora tá 100% Vamos esperar aí O Super Eximizar o item Pra ele Ó Outro fake out Que é o pequeno Goku Goku físico Legal Legal Já tinha ele até com uma cópia Então agora a outra Boa Eu tenho Igual o Cell ali Desse cara antigo Da Dragon City Vermelha Eu tenho alguns Que falta só uma cópiazinha Que eu tava nessa busca De ir completando Pra quando tiver O Super Eximizar o E Que já tá no máximo Tem ele Tem o Omega STR Tem o Goku Blue A GL Tem alguns que tão assim Nessa parada Que falta só uma cópia E aí o Cell aqui E aí o Cell aqui já Já adiantou Temos o Bios Bios físico Esse daqui não adianta Pra mim Já tá 100% Vamos ver Gotenks Ah o físico O físico serve Também era outro Esse daqui no caso Falta duas cópias Então agora falta só uma Ele e o Super Eximizar o Eike Tá faltando duas cópias Godita Godita Int Também dá pra aproveitar Dá pra utilizar É um cara Acho que eu não tenho Muito investimento Também esperando Eximizar o Eike O Godifreeza And Esse daqui já não serve Já tem de bastante tempo Eximizar o Eike Muito mal feito também Aqui mais um fake out Vamos ver Quem que é esse? Ah o Jiren Jirenzão também dá pra aproveitar Eximizar o Eike Super mal feito Aproveitando o assunto Eximizar o Eike Não sei se eu falei Super Eximizar o Eike Mas Eximizar o Eike Muito mal feito Espero que o Super Eximizar o Eike Não seja Mal feito Outro Goku Tá bom Gostou aqui de Aparecer aqui né Pra Pra poder ser aprimorado Ah o Godita GL Já não serve Inclusive eu tenho até cópia Sobrando dele E Piccolo Piccolo físico Dá pra aproveitar também Dá pra utilizar E acho que a gente tá acabando Isso já não acabou né É acabou Tá Então 20 cards SSR E os 10 últimos Sendo É Os Exclusivos né Acho que eu falei garantido antes Garantido São também Mas Especificamente Exclusivos Bonita aqui a telinha né Bem Bem diferente Então Até que dá pra aproveitar alguns Considerando Aqui que eu tenho Já bastante peças Fiquei satisfeito Aí não apareceu Nenhum LR Infelizmente Vamos ver se Posteriormente Lá no Desses tickets Como eu falei Seja por top gross Seja por missões Da parte 2 E aí consigo aproveitar Esse outro banner Aqui também Uma pena né Uma pena que por apenas 4 Não vou conseguir fazer Isso agora Mas Vamos esperar aí que a gente vai ter Essa oportunidade sim E aí se acabar sobrando Você pode fazer Nos de 7 Também Só pra Só pra gastar aí Ou no multi de 7 Ou no single mesmo Beleza E aí tem os 50 normais Que eu acho que tem Nessa possibilidade né E é uma vez só tá Tanto que sumiu aqui o banner Uma vez só Então Você faz aí E tem essa garantia né Dos 20 cards SSR E 10 deles Sendo Aqui dos principais Então Eu acho que é uma boa Inclusive Comente aí se você conseguiu Alguma coisa interessante O que você estava buscando De repente Até mesmo o card antigo Aqui nessa Nessa jogada Ah sim Você tem também a versão De Dragonstone Só que né Considerando os banners Que a gente tem aqui Da celebração E os que ainda virão Na parte 2 Eu acho que não compensa Gastar 100 Dragonstones Aqui nessa brincadeira Por um monte de card antigo A não ser Talvez você esteja começando Né Tá com uma conta farmada Aí alguma coisa Aí pode ser Mas se você já Vem jogando regularmente Eu acho que não é muito negócio não Só a questão do ticket mesmo Então você tem Aqui É uma oportunidade Acho que é uma só né Pra esses dois banners Inclusive o de steps Aqui também Mas Aí esquece Legal Então é isso aí Comente o que você conseguiu Desse banner Se veio alguma coisa interessante Alguma coisa que você estava buscando Né Algo que já era do seu desejo Se pôde melhorar Algum bom card E se aparecer algum LR Surpresa No meio dessa brincadeira Se eu consigo fazer os dois Multi Que não foi o meu caso Por enquanto Mas Comente aí Ou se você De repente trocou Por mais Eu poderia até ter trocado Por mais Tickets ali Mas eu ia ficar sem O Tons of Tanks Então eu prefiro optar Ali pelo outro ticket Que vai me servir Nos quatro banners principais Aqui da celebração Então Interessante essa jogada Aí nessa escolha Que eles deram Aí pros players E claro Comente aí Quantas memória Dragon's Tanks você conseguiu Né Pra gente ter uma Um comparativo aí Né Ter um debate E Perceber Mais ou menos Quanto que a galera gastou Nesse período aí De um ano Né Nesse último ano Aí do jogo É bem interessante Esse exercício aí também Beleza Espero também que tenham gostado Se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima